Preço baixo de verdade é na Paper Mill em Olaria! Bobina térmica R$ 59,00, xerox a partir de R$ 0,10 cada, recarga de cartucho a partir de R$ 9,90, recarga de toner R$ 49,00 e ainda CDs e DVDs virgens com preços especiais! Além de formulários contínuos, etiquetas matriciais, fitas urex para embalagens e tudo em papelaria e informática! Disque entrega 25237204! Paper Mill, há seis anos a papelaria mais completa de Olaria!